Camisola 1, Jonas Camisola 80, Pesanha Camisola 2, Joel Pereira Camisola 6, Bruno Miguel Camisola 33, João Pica Camisola 3, Dura Camisola 4, Fábio Santos Camisola 17, Lucas Camisola 5, Kiko Camisola 13, Capela Camisola 16, Fernando Ferreira Camisola 8, Paná Camisola 23, Bruno Loureiro Camisola 7, João Mário Camisola 44, Avto Camisola 12, Yuri Camisola 30, Zé Paulo Camisola 20, Luís Barri Camisola 91, Sandro Lima Obrigado, Valter! Obrigado! Obrigado, Zéus! Obrigado, Zéus!